O dia 5 de agosto de 2020 é marcado pela conferência de imprensa da Orion Concept. Como é ser agenciado pela Orion Concept? Eu acho fixe, acho bom pela primeira vez eu ser agenciado na província do Namib. Na verdade, sinto-me feliz por isso. Modelo fotográfico, certo? Certo, exatamente. É só a tua posição. Eu vou de modelista, tá feliz? Tá, tá, realmente feliz. Por quê? É uma honra fechar o contrato com a Orion, certo? Sabendo que uma empresa é realmente séria e, já, realmente. Olha, assim como modelo, que perspectiva que faz daqui a uns 12 ou 3 anos. A ideia é estar lá em cima, não é? Ser reconhecer talvez localmente, nacionalmente e bombar internacionalmente. Quem é o Bastimil de Bastos? O Bastimil de Bastos é um rapper, o Namib Benz. Neste momento que, a partir de hoje, fico a representar a Orion Concept e é isso aí. Boa, então hoje foi marcado pelo seu agenciamento? E, já, foi marcado, na verdade, foi marcado. Estamos muito felizes por isso. Porta-voz da Orion Concept e PCA da Multidias Corp, porque a Orion Concept faz parte de uma empresa, de uma corporação, que está constituída com mais de duas empresas, que faz três. A Orion Concept, que é essa que nós estamos aqui, a razão dessa causa, a Namib Nanete e a Elysian. Boa. A Orion é responsável pelo marketing e relações públicas? Certo, certo, certo. Dos nossos agenciados, no quais artista, modelo, jornalista, mestre de cerimônia, quase todo um trabalho que requer uma capultação, um jump, a Orion conceito se responsabiliza essa área. Exato, é disso que eu estou curioso. Artista, jornalista, modelo. Só vai apostar nessas áreas, a Orion? Todas elas, é isso que eu disse, todas as áreas que requerem capultar, todas as áreas comerciais, todo alguém que precisa vender a sua imagem, trabalhar com a sua imagem e lhe alucinar, ou não só, mas precisa divulgar a sua imagem, divulgar os seus trabalhos, a Orion conceito responde por essa área. E é com essa sala a esvaziar-se que nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no Youtube, CelebrityV, a nossa página no Facebook, CelebrityV.